Na minha opinião, você só vai conseguir ter um olhar crítico sobre animação, eu tô falando em questões técnicas agora, né? Se você assistir muito animação e trabalhar com animação de forma muito focada. Porque assim, eu assisto animação há séculos. Se você assistir demais esses caras, é impossível você não ter referência inconsciente daquilo que é bom em animação. Em questões técnicas, tá? Eu não tô falando aqui de roteiro, de nada. Tô falando só em questões técnicas no sentido de animação. Seja timing de animação, aplicações de princípios, composição e coisas assim. Você desenvolve isso, não é de forma proposital. Pelo menos na minha opinião, não é de forma proposital. É uma parada que você vai assimilar com o tempo. Depois você começa a externalizar isso de uma forma indireta. Que é olhar pra peças de motion com o mesmo olhar que você tem quando você tá vendo um filme da Pixar, por exemplo. Fica observando as coisas o tempo todo. Uma hora você vai estar tão habituado a observar isso que você já não tá nem vendo mais. Mas tá assimilando sem perceber. E aí com o tempo, quem sabe, a partir desse processo de consumir pra assimilar e externalizar. Você então começa a criar esse olhar diferente. Saco? E aí você também consegue aplicar essas coisas no seu trabalho. É uma coisa que eu costumo fazer muito. Até teve vezes de eu, sei lá, jogando Super Mario 3D World do Wii U, muito tempo atrás. Primeira vez e eu fiquei espantado com os menus, as animações do menu do jogo. Achava foda, saca? E eu abri o rápido e fui fazer igual. Fui estudar. Falei, eu quero ver como é que esses caras fizeram isso aí. Porque não é tão difícil quanto parece, mas é de muito bom gosto. E aí você pensa, pô, por que eu não pensei nisso antes? Por que eu não pensei em fazer aquele tipo de animação no meu job? Eu acho sempre que a gente, como motion designer, a gente deve estar sempre consumindo a nossa mídia, que é a imagem e animação, sempre com esse olhar. A gente consuma a primeira vez com o público, depois consuma de novo ou várias vezes com o profissional. Observe as coisas com o profissional, veja onde tem erros, entre aspas, e acertos. Veja o que esses caras estão fazendo, como eles fazem, indiretamente, obviamente. Você não está vendo. Assista making-off, é interessante assistir making-off desses caras para ver como eles produzem essas coisas e tal. Tudo isso você assumi-lo com uns anos, uns meses, semanas, e você consegue externalizar depois de alguma forma. Então, quando você vai assistir animação como animador, aí você tem que pegar todas as partes de uma animação e observá-la de forma muito fria. Então, você tem que observar esses pequenos detalhes, saca? São coisas que, tipo, na hora você pode não dar nem importância, mas em algum momento você pode voltar na sua cabeça, no meio de uma animação, você fala assim, putz, lembrei daquele trechinho que eu vi aquela vez na animação, né? Eu acho que vou fazer uma parada desse gênero também aqui, ao invés de seguir com o movimento, eu faço um trejeitinho aqui nesse lugar, saca? Então, tudo isso você assimila. Tudo isso te ajuda a animar melhor. Porque animação, cara, a gente fica falando de aprender animação, de aprender motion, de fazer e acontecer, e a gente parece que tá numa bolinha, né? A gente tá numa bolinha, assim, tentando aprender um negócio que ninguém sabe, que é muito difícil. Mas, cara, na verdade, assim, o mundo inteiro consome animação. E a gente trabalha numa área que todo mundo enxerga, em todos os lugares. Isso é magnífico. Tá todo mundo com as coisas que a gente produz na mão o tempo todo. Então, isso é um negócio muito maluco. Porque aí, quando a gente, como parte do público, consome animação só como público normal, a gente tá cometendo um agafe aí. Porque se a gente trabalha com animação, ou se alguém trabalha com design, ou se alguém trabalha com concept art, todos esses caras, eles acabam olhando pra cada produto desses da forma deles. Reparem nos princípios, reparem na aplicação de composição, reparem em tudo que você puder, velho. Do pequeno detalhe ao absurdo, de uma, sei lá, de uma animação absurda, cheia de explosão e efeitos visuais. Observe tudo, porque tudo é importante. Às vezes é muito mais difícil animar um personagem andando na tela pegando um papel ali com um monte de trejeito maluco, do que animar um cara saltando e dando um hadouken no ar ali. Depende muito da situação, pode ser muito mais complicado, porque é muito mais sutil, os movimentos são muito mais orgânicos. Legenda por Sônia Ruberti